A gente veio com a proposta de fazer duas linhas de quatro ali, bloquear bastante a entrada da área com os dois volantes, o Uri Léo, e as laterais do campo, onde o Cuiabá tem as suas principais jogadas, principalmente com a saída dos laterais. Conseguimos bloquear isso bem e tentamos explorar algumas situações de contra-ataque. A gente não foi muito feliz nessa transição, mas de um modo geral a gente conseguiu fazer um jogo dentro daquilo que a gente planejou, a gente tenta levar um bom resultado para o Ribeirão. Acredito eu que agora, diante do nosso torcedor, o campo que a gente está acostumado a jogar, se a gente conseguir fazer um jogo forte, a gente pode avançar para a final. Claro que respeitando o adversário, bem treinado, com bons jogadores, mas jogando dentro de casa nós temos que tomar um pouco mais a iniciativa do jogo e é em cima disso que a gente vai trabalhar ao longo da semana e chegar forte nesse jogo da luta. O Léo, alguns jogadores até da equipe do Cuiabá, o Botafogo traçou demais, o Botafogo não quis jogar, o Botafogo veio aqui só para destruir. Como que você analisa isso aqui? Ah, não é que a gente não veio para jogar, a gente veio com a proposta, primeiro jogo fora de casa, com a ideia de levar o resultado para o Ribeirão. A gente procurou estudar bastante a equipe deles, eles têm a passagem pelas laterais muito forte e a gente entrou com esse propósito de bloquear essas jogadas. Hoje ninguém facilita a vida de ninguém, não. Naturalmente, em Ribeirão nós vamos tentar jogar e acredito eu que eles vão tentar neutralizar nossas principais jogadas. Mas, futebol é assim mesmo, acredito eu que a gente levou um bom resultado. Claro que tem que haver sempre o respeito pelo adversário, mas jogando dentro de casa, diante do nosso torcedor, estádio, nosso campo, nós vamos tentar fazer um jogo forte lá para fazer um bom resultado e avançar para a final. Bom, na minha ótica, acho que foi um excelente resultado, até porque você teve muitas dificuldades também para montar essa equipe, teve que mexer em setores onde você não mexia já há algum tempo, como no caso do ataque, com a ausência do Pimentinha, mexeu no meio campo, mexeu no gol, teve que mexer também nas laterais, ou seja, praticamente da última partida para cá, quatro modificações, isso dentro de uma equipe, teoricamente, a equipe deveria sentir muito e não sentiu tanto assim, né, Léo? Isso mostra a força dele? Ah, com certeza, é aquilo que a gente sempre fala para ele no dia a dia, sempre tem que estar preparado, que é oportunidade no Marca Hora, e o trabalho nosso também, de comissão técnica, de ter a preocupação de dar atenção a todos, eu sempre falo isso, acabo sendo até um pouco repetitivo, de todos eles terem o entendimento da nossa maneira de jogar. Então, hoje, a gente adiantou o Lucas para jogar na linha da frente, fazendo a dobra para o Martins, colocamos isso em alguns treinamentos, o Léo já tinha feito um jogo muito bom contra o Tombense, o último jogo da primeira fase, que a gente empatou lá em Tombos, e o João, né, e assumiu o gol no lugar do Thiago, também fez vários jogos na Série C, sempre quando é acionado, tem ido muito bem, e isso realmente, como você falou, mostra a força do nosso elenco, foi uma preocupação muito grande que a gente teve lá na montagem, de formatar um grupo não só com 11, 12, 13 jogadores, porque a gente sabia que a competição é difícil e a gente precisava, sim, de ter um elenco qualificado. É claro que acaba um pouco na engrenagem do jogo, prejudicando um pouco, né, principalmente em termos de conjunto, quando você tem a bola, quando o jogador tem um pouco mais de conhecimento um do outro, facilita um pouco, mas na superação, na garra e na entrega de todos, a gente conseguiu fazer um jogo em termos de marcação muito ruim. Outro detalhe que eu queria tratar com você, Léo, é o grau de amadurecimento dessa equipe como um todo. Você tem jogadores experientes, tem jogadores jovens, é uma mescla, mas suportou a pressão aí de 24 mil pessoas, e muito incentivando a equipe do Cuiabá, e a equipe do Cuiabá também impressionou o Botafogo, chegou a determinado momento que tentou encurralar o Botafogo, o Botafogo teve até condições de saída, e teve até oportunidades de gols nisso daí. É natural isso, no final, esse amadurecimento também, já vinha caminhando junto com essa equipe do Cuiabá? Ah, isso vai passando o número de jogos, os jogadores, é tudo, né, é o treinamento, são os jogos, vai acumulando o número de jogos e o trabalho, né, e com isso vai tendo crescimento individual, crescimento coletivo, nossa equipe, o sistema defensivo nosso ao longo da competição, não à toa é a melhor defesa da competição, é muito forte, né, é um setor que a gente trabalha bastante, e não só os jogadores de defesa, né, a nossa marcação começa lá na frente, então é difícil entrar na nossa defesa aí. E essa maturidade que você citou, o elenco nosso é um elenco com jogadores rodados, né, jogadores experientes, acostumados com grandes jogos, então isso, com certeza, é algo que facilita muito para o treinador. A gente acaba ali na beirada do campo vibrando, jogando junto com os jogadores, mas de um modo geral, dentro de campo ali, eles vão se ajeitando, vai um conversando com o outro, e isso pesa muito, principalmente em jogos eliminatórios. Obrigado.